Grande Luizinho, meu patrão, amigos ligados na marca do pênalti aqui do 15.1 Distrito Federal da Fonte TV Trazendo aqui, ó, saiu o primeiro campeão dos estaduais, no caso aqui distrital O Brasiliense, o Jacaré venceu por 1x0 O Ceilândia, zagueiro Keynan, aos 20 do primeiro tempo O Guaribinha põe aí na tela pra gente Faz de cabeça depois do escanteio batido aí pelo Peninha Fez de cabeça, fez o gol do título É isso mesmo, o Brasiliense 1, é, Ceilândia 0 13 vitórias seguidas, num total de 15 vitórias e um empate Primeira vez que foi campeão invicto, né? Em 20 anos de história, 10 títulos, o Brasiliense foi pela primeira vez campeão invicto Edmar Sucuri, o goleiro menos vazado do campeonato Badiuco, o zagueiro, o melhor zagueiro Luquinhas, o melhor atacante de beirada Zé Ló, o artilheiro do Candangão, com 11 gols É isso mesmo, o Brasiliense deca campeão Candão Quarta-feira já tem já pré-série D para o Brasiliense 2 de junho vai a Porto Alegre, o Olímpico enfrentar o Grêmio Portanto, olha, 20 anos de fundação, 10 títulos do Jacaré Você fica sabendo de tudo aqui, olha a festa linda do Brasiliense aí Deca campeão em cima do Ceilândia na tarde de sábado no Manegarrincha Parabéns a todos os torcedores do Brasiliense Futebol Clube Parabéns a todos que acompanham aí o Candangão Parabéns a todos lá do Jacaré